Música Já estamos de volta ao vivo, meio dia, muito boa tarde, bom almoço pra você que tá aí acompanhando o programa da comunidade É sempre bom estar junto com você, né? E agora é a hora do quadro na minha casa agora Chegou a hora, vinheta no ar Música E agora a gente volta em definitivo com o Emerson Santos Vamos lá então, e você vai ter que responder qual o nome do repórter que leva prêmios do Na Minha Casa Agora Emerson Santos, sem brincadeira agora que é pra poder você não errar que tá aí do outro lado, hein? É, a gente vai chamar ele agora ao vivo lá, Emerson Emerson, é contigo E lá vou eu, pé na estrada Pois é, gente, a chuva passou, graças a Deus E aí, gente, tudo bem? É, o povo tá todo mundo, ele olha pra trás, falei com ele E aí, eu posso entrar na sua casa? Oi, tudo bem? Veio já aqui na sua casa, viu? Tem um cafezinho aí? Tem? Não! Tem chá? Então pronto, daqui a pouco eu vou chegar na sua casa Qual o teu nome? Luciano Luciano, tudo bem, Luciano? Luciano, você mora aqui? É, Luciano? Deixa eu ver essa casa aqui Ué, cadê? Não tem nada na... O assado é lá em cima Ah, é lá em cima o assado, é? Vamos pra geladeira Tem um feijãozinho aqui, deixa eu ver Hum, esse feijãozinho é de quando? De ontem De ontem, esse feijão é bom, sabe com o que? Com farinha Não é isso? Cadê? Nós estamos ao vivo aqui Cadê? Deixa eu ver, entrar aqui no quarto Olha aqui, ó A TV Olha aqui, a TVzinha Estamos ao vivo No programa da comunidade Que é o único programa Que dá prêmios pra você Que vai na sua casa Que é convidado, viu? E vai na sua casa Trazendo todas as novidades também As promoções da variedade Sábado 91 E esse quadro maravilhoso Que é um sucesso É muito longe? É muito longe? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos correr aqui E aí, se os cachorros não mordem não? Esse cachorro? Pode ir Oi, teu nome? Luciano Luciano, você mora há quanto tempo aqui no bairro? Já há 20 anos 20 anos Eita, tô construindo aqui, é? Tá em construção? Ah, bora baixinho Ei, aonde é, gente? Cala a boca, cachorro Cala a boca, cachorro Mano, que casa é essa, gente? Aonde é? Ah, tá Deixa eu subir aqui Olha essa escada Cuidado aí, baixinho Cuidado com essa escada Cuidado, 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 gente Queremos agradecer a sua audiência aí Que você que assiste a nossa programação, né? Todas as quartas Bora, bora voando Que eu tenho que correr agora Eu tenho que correr Eita, cheguei Olha só que bacana Olha o menu do dia, viu? Pacu O que mais tem aqui? Furei uma taça Olha só Gente, olha esse pacuzinho aqui Nilza Olha o pacu O que é isso aqui, gente? Suco de quê? Hã? Suco de limão? Vem cá, mulher Vem falar aqui Limonada Deixa eu tomar um pouco dessa limonada Deixa eu ver aqui Tem cachaça não, né? Eu não tomo cachaça É só suco mesmo Graças a Deus Eu também Aí tem um limãozinho Tem uma farinha Opa, tudo bem? Acabou de chegar o arrozinho Olha o arrozinho Feito na hora Com alho Com cebolinha Seguinte, qual o nome Do repórter Que traz prêmios Na casa dos telespectadores? Emerson Santos Hã? Emerson Santos Cadê ele? Tá aqui Será? É Ganhou! Aplausos Ganhou esse prêmio Da lá de variedade Salmo 91 Esse jogo de panela Obrigado, meu amigo Pelaldinho Obrigado a você Seja bem-vindo Amém! Agora é o seguinte Família Seguinte Rapidinho O teu nome? Elissandra E o teu nome? Márcio Teu nome? Gisele Pronto, é o seguinte Eu vou descer E daqui a pouco eu volto Porque eu quero provar Esse pacuzinho aqui Tá bom? Vamos, Bastinho Vamos que vamos Alguém me acompanha aqui Que tem cachorro, gente Acompanha aqui Que tem cachorro Deixa eu correr aqui Porque nós temos ainda Duas casas pra visitar Esse é o carinho Que recebemos Do telespectador Dos moradores Aqui do bairro Gilberto Mestrinho Né? Cala a boca, cachorro Olha esse cachorro aí, gente Deixa eu correr Já tem festa ali na rua Deixa eu correr aqui Oita, Nilzinha Nilzinha Calma, Nilzinha Olha, gente É o seguinte Sexta-feira eu estarei Em algum ponto Da cidade de Manaus Em algum bairro Da cidade também Agora vem comigo Que nós vamos entrar aqui Na próxima casa Tudo bem, crianças? Cadê a casa? Cadê ela? Cadê a moça daqui? Cadê ela? Oi, oi Vai ou não vai? Vai Deixa eu entrar aqui Ai, meu Deus Qual o seu nome? Falta A senhora falou dali Presta atenção Liga a luz Cortaram? Liga a luz Cortaram a luz não, gente A senhora falou bem assim Eu sei O que a senhora falou de mim? Sei da tua vida Sei do teu passado E sei teu nome A senhora sabe do meu passado? Sei A senhora sabe da minha vida? Pelo amor de Deus Vamos lá, gente Vem aqui Vem aqui Ei, que casa grande é essa, gente? Tá aqui Estamos ao vivo Estamos ao vivo Liga a luz Cortaram não Eita Olha aqui, estamos ao vivo Cadê a cozinha, mulher? Cadê a cozinha? Rapidamente Vamos aqui na cozinha Só tem pra mim Só tem pra senhora? Não tem nem café aqui na sua casa? Estamos ao vivo Que casa escura é essa, gente? Liga a luz Calma, meu amor Ah tá, olha só Vamos lá Não acredito não Picadil na panela de pressão Olha que delícia Comida caseira Tem um arrozinho aí Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Porque vocês sabem Que eu não provo nada Na casa das pessoas Deixa eu ver Mentira Ah, é verdade Picadil com banana Manda início Peraí Tá quente isso Deixa eu ver Não me conta Meu Deus Qual é o teu nome, mulher? Eu me chamo de Cláudia Aqui na minha roma Meu nome mesmo é Cláudia C Cláudia C? Vi Quanto tempo você mora aqui, mano? Ixi, desde o começo Queimou minha língua Desde o começo da invasão É, né? Tá certo Seguinte Pra ganhar um prêmio Da loja de variedade Salmo 91 Qual é o nome do repórter? Emerson Santos Quem é, Emerson? Quem é o Emerson? Quem? Não sei qual é Mas é ele, ele, ele É ele? Olha lá que a senhora vai perder, viu? A senhora sabe do meu passado mesmo É, do teu passado Do teu futuro Do teu presente Eita Nem macumbeira não Não, eu sou fã de vocês Ah, tá Obrigado Tudo que acontece em Manaus Você confere no planeta, né? Eu gosto Então manda beijo aí pra Márcia E pro Bruno Oi, Márcia Bruno Meus parabéns, tá? Tem só mil, ó Que top E já que eles estão lá Então, ó Aqui, ó Pronto Ganhou Ganhou o prêmio da loja de variedade Salmo 91 Esse presentão aí Que a loja Junto com o programa agora Tá dando pra você Obrigado, tá bom, minha amiga? Obrigado Obrigado pela audiência Beijo, tá bom? E daqui a pouco eu vou voltar aqui Pra saber esse passado aí Que a senhora sabe Vamos que vamos, gente Vamos que vamos Olha, sexta-feira Eu estarei em algum ponto da cidade de Manaus Né? Em algum bairro da cidade Daqui a pouquinho O Bruno e a Márcia Vão estar falando pra vocês aí E é o seguinte Também Eu Cadê? Chama lá Cadê? Aí, mulher E é o seguinte Amanhã eu estarei ao vivo aí no estúdio Com a Márcia Lajmar Vamos correr aqui Vamos correr pau do tempo Tudo bem com a senhora? Qual o seu nome? Conceição Conceição Vamos entrar aqui, dona Conceição Quem mora aqui nessa casa? Posso entrar? Tem cachorro, não? Não, tem cachorro, não Já morreu Já morreu Já morreu Ah, o cachorro morreu Quanto tempo a senhora mora aqui? Olha, estamos ao vivo aqui Oito anos Oito anos Oito anos Olha aqui, ó Estamos ao vivo nesse telão maravilhoso Né? Olha aqui Vamos pra panela Vamos pra panela Arrozinho Cadê a colher, mulher? Pelo amor de Deus Olha aqui, arrozinho Olha a fumaça Olha o fumaceio Olha o fumaceio Olha isso aqui, Nilza Um franguinho com batata Um franguinho quentinho Olha, o bom O bom é vir esse horário Ai, que delícia Deixa eu mostrar aqui, ó O bom é vir esse horário É o que prova A comida das pessoas Peraí Hum Queimou de novo a língua Olha aí, mostra de novo Olha só Quem quer aí? Quem quer? Tem arrozinho, peito na hora Minha amiga, tá de parabéns O tempero tá excelente, viu? Obrigada Parabéns Muito obrigada Eu gosto de bastante farinha Tem farinha aqui, ó Na vasilha Olha, que maravilha Vocês são bem-vindas aqui Amém, minha amiga O seguinte, rapidinho Geladeira Geladeira Tem banana Olha só Tem cebola O que é isso aqui? O xi, o xi, o xi O que é isso aí? O xi O que? Come? Come É fruta É fruta, é? Ah, tá Tem coco, banana Enfim Tem um negócio aí, né? Aí tem uma manguita Essa manguita com sal É bom, viu? Uma delícia É, minha amiga É o seguinte Eu quero saber qual é o nome do repórter que leva prêmios de quartas e sextas na casa do telespectador Emerson Santos Tem certeza? Absoluta Emerson Santos, será? É É? É Ganhou! Arrasou, bonita Ganhou! Aqui um presente Da loja Variedade Salmo 91 Muitíssimo obrigado, minha amiga, pela tua audiência e pela participação Manda beijo pro Bruno e pra Márcia Beijo pro Bruno e pra Márcia Vocês são um beijo do Senhor Amém Manda beijo pra Deus É que tá me ligando aqui Manda beijo Beijo pra Deus também É o seguinte, gente Eu vou ficando por aqui Tenham todos um excelente dia Amanhã, quinta-feira Estarei ao vivo no estúdio com a Márcia Lasmar E, é claro, eu volto na sexta-feira Em algum ponto da cidade de Manaus Em algum bairro da cidade de Manaus Tá bom? Vou ficando por aqui Agora é com vocês aí no estúdio Ei, Márcia Bruno, me diz o seguinte Vocês gostaram de quê? Vocês gostaram do picadinho com batata? Ou vocês gostaram do franguinho com batata? Ou o peixe, ou o tamba... Ou o pacu, né? Ou o pacu Qual que vocês gostaram? Qual o menu que vocês aprovam aí? Com vocês no estúdio Obrigado, Emerson Eu gosto do peixe porque eu gosto de botar farinha e vinagrete Deixa eu falar só uma coisa pra essa última pessoa que entrou aí Lamentações que o seu cachorrinho morreu, tá? Tadinha A gente ficou arrasada aí O Emerson não ia mandar calar a boca Eu vou no picadinho Calar a boca, cachorro Ele, cachorro, morre Tu vai no quê? No peixe, é? E tu, Nilza? No franguinho? A deusa, quem é a deusa? A deusa é a Nilza Que é a nossa deusa E olha só, gente Na sexta-feira O Emerson vai estar na zona centro-sul Lá no Vila Amazonas Alô, Vila Amazonas! Alô, Vila Amazonas Porque na sexta-feira vai ter muito mais prêmios do Variedade Salmo 91 Fica ligado E olha, são 11 e... São 12 e 10 Daqui a pouco a gente volta Com notícias policiais O índio da tribo Ticuna foi assassinado a tiros ontem em Tabatinga Em segunda polícia, o crime foi praticado por piratas de rio É daqui a pouquinho, depois do intervalo Sai daí, não! Tchau! 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 Obrigado.